Na verdade, o presidente entende, os aliados dele entendem que Bolsonaro tinha uma missão ao ir pra lá. Vamos começar a desdobrar o bastidor? Bolsonaro, gente, cadê o nosso telão, Cris? Joga aí, obrigada, mano velho, obrigada. Gente, Bolsonaro foi pra lá com uma missão. Deixa eu pegar aqui a apuração, porque eu quero usar palavra por palavra do que me foi dito. Achei que o aliado do presidente com o qual eu falei mais cedo fez questão de ser bastante detalhista. Uma coisa que foi a primeira questão que ele me ressaltou e que eu trago aqui pra vocês. Olha só, eu pergunto, né, abrindo aqui pra vocês, sempre jogando muito limpo com vocês a respeito das nossas apurações. A gente faz a maioria delas aqui diante dos seus olhos, né. Eu perguntei, tudo bem, eu queria a sua ajuda, um saldo interno sobre a posse do ministro Alexandre de Moraes ontem. Algumas cenas estão sendo exploradas. Como vocês estão vendo? Me ajuda a entender? Obrigada. E aí ele diz o seguinte, aliado do presidente Jair Bolsonaro, a gente está vendo tudo com muita tranquilidade. O presidente estava à vontade, cercado pelos familiares, seus ministros e aliados no parlamento. Conversando e rindo, inclusive, com o próprio Alexandre de Moraes. A gente tem essa cena pra mostrar pra vocês. E aí, é logo no início, assim que Bolsonaro se acomoda ali na mesa das autoridades, o Alexandre de Moraes conversa ao pé do ouvido com o presidente do Supremo, Luiz Fux, que estava ao lado dele. Olha aí, olha, essa imagem pra você é desse momento que ele está aí falando. Isso, na verdade, o momento em que acontece a conversa veio um pouco depois disso, mas essa imagem também é bastante importante. Que o presidente entra, olha aí, esse é o momento em que Bolsonaro percebe que Lula está na frente dele. O presidente entra sorridente, aí ele olha pra frente e descobre que Luiz Nácio Lula da Silva está na frente dele. Mas, né, uma coisa que também chama... Essa é a conversa, essa é a conversa que virou figurinha, virou figurinha entre os integrantes do Palácio do Planalto. Esse momento está sendo usado pra dizer, olha, o presidente estava à vontade, né? Tá aí. Obrigada, Cris. Esse é o momento. O momento em que tem essa conversa, isso virou figurinha, gif, sabe? De zap. Olha aí, o presidente estava à vontade. O que veio depois, a seriedade, é justificado dessa forma. Bolsonaro não aplaudiu, elogiu as urnas, porque não faria sentido aplaudir. A posição dele é conhecida. O presidente é coerente ao ficar quieto. Aliás, né, dizem aí, né, o próprio Moraes, nesse momento, teria ali dito, olha, o Brasil é o único país que apura tão rápido as eleições. E aí, esse é um ponto, né, explorado pelos bolsonaristas, o de que o nosso sistema eleitoral, ele é adotado só assim aqui no Brasil, né, o que é rebatido pela justiça eleitoral. Então, isso é apontado também pelos aliados de Bolsonaro. E mais, eles dizem que sim, teve frutos, teve gestos, sim, do judiciário ao presidente. Fachin abriu os testes para os militares, a sinalização do Moraes de que vai acatar propostas para ampliar a segurança e a transparência dos votos. Mas, né, os aliados do presidente dizem que o discurso de Alexandre de Moraes não surpreendeu. Abre aspas. Surpresa nenhuma. O discurso não inovou, nem no tom, nem no conteúdo. O conteúdo é exatamente o mesmo que vem sendo adotado por ele há bastante tempo. E aí eu chamo sua atenção, porque quem esperava um gesto de Alexandre de Moraes, um recuo, uma luva de pelica, viu que não teve. O ministro não recuou um milímetro, segundo os próprios aliados do presidente, das posições dele que já são públicas. Defesa das urnas, defesa do sistema eleitoral e defesa das eleições, eleições pacíficas, ação forte, abre aspas, implacável, fecha aspas, contra fake news. Ele disse o que ele vem pregando e fazendo no Supremo e no TSE há bastante tempo. Para fechar, vamos contar um pedacinho de como ficou essa sala VIP. Vocês viram aí na aspa do Lula, né? Ele falou, a gente ficou, dividiu o mesmo espaço, é a ante-sala do espetáculo, onde foram acomodadas as autoridades convidadas, as principais, os ministros do STF e ministros do STJ, onde foram acomodados os ministros do Tribunal de Contas da União, onde foram acomodados os ministros do governo e o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro desembarcou nessa posse cerca de 15 para as 7 e ele já chegou com todo mundo, como ressaltou o aliado, né? O presidente chegou se sentindo bem, cercado pelos ministros, pelos familiares e pelos aliados. Então, Bolsonaro desembarca 15 para as 7 e é levado para essa sala VIP, onde ele vai com todo o time dele. O presidente se acomoda num canto dessa sala VIP, ante-sala dessa reunião que você vê aí. 15 minutos. Esse é o tempo que Bolsonaro fica ali, digamos, sozinho. Quando ele chega, Sarney e Michel Temer já estavam lá. Ok, esse é um momento mais tranquilo para o presidente. Aí o que acontece? Luiz Inácio Lula da Silva decide chegar em cima da hora. É de propósito. Lula chegou, inclusive, um pouquinho depois das 7 da noite, que era o horário que estava marcada a cerimônia. Lula entra e ele rapidamente começa a circular. Esse tempo que foi utilizado pelo petista, esse tempo que ele teve nessa antessala, Lula fez questão de falar com os ministros do Supremo Tribunal que lá estavam, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, cumprimentar pessoalmente e de maneira carinhosa o próprio Alexandre de Moraes. Lula, daquele jeito, pega o ministro pelo rosto para dar os parabéns. Ele também fala com ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União. Já ali, Lula faz um aceno a Temer. Ele usa esse espaço para refazer pontos. Eu vou contar os detalhes da movimentação do petista logo mais.